. Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo, pra você ligada. Pra você ligado na Globo. Na Guaia. Bola esticada. Vai na base do lançamento. Agora, Dali, contra-ataque. Dali, velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Chegou perigosamente. Pega sensacionalmente o goleiro. Bola pra dentro da área. Faz o corte. Bellingham. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Ele marca a falta. Bola esticada. Na segunda. E ainda a base do lançamento. Bola pra dentro da área. Ufa. Bola a bola! Bola na base do lançamento. Bola pra dentro da área. Bola a bola. É um jogo agradável, não é aquele jogo sonolento, né? Aquele jogo... Checa com o perigo, ela se assina o gol! Gol! Gol da Inglaterra! Gol da Inglaterra! Gol da Inglaterra! 1 a 0! O interessante é que o jogo começa dando pra gente um cartão de visita interessante. Olha como vai ser o jogo! Se for assim, nesse ritmo, nesse pique... Opta por um passe mais longo, não ligação direta, mas um passe mais longo. Outra bola lançada. Boa bola! Manda pra frente! Arma correria! Dominando Kane! Voltou pra fazer o corte! O goleiro tem pressa! Sai na velocidade! A abertura não foi boa! Nada boa! Ficou apertado e acabou se complicando! Hum... Entrada dura! Juíza! Pensei que quase... Demorou um pouquinho pra apitar, mas é aquela história do carrinho, né? Exatamente! Uma entrada dura! A abertura! Flash forward! Foi pra jogada e conseguiu fazer um corte! E o goleiro pega! Arnould! Flash forward! Bateu pro gol! E o goleiro pega! E o goleiro pega! Olha pra área! Recebeu em boa circunstância! Coloca a bola à frente! Cruzamento pra área! Afasta, joga pra longe! Grealish! Bellingham! Aí o Walker! Foi boa a bola, hein? Foi boa a bola, hein? Gingou bem! Foi pro fundo! E vai ganhar só o arremesso lateral! Perdeu a bola! Perdeu a bola! Agora é cuidado com o contra-ataque! Busca no meio! Faz o lançamento longo! Se precipita! E dá uma trombada no adversário! Bellingham! Deu o bote e tomou a falta! Foden! Chega bem de ladrão ali! Faz o passe mais longo e foi bom o passe! Foden! Usou a habilidade e tocou boa bola! Keine! Defesa espetacular do goleiro! Bola lançada pro campo de ataque! Dominando Keine! Keine! Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque! Foi boa a bola, hein? Olha que boa a bola! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Recupera a bola! Se ele chegar e dar o tapa fica perigoso! Conseguiu! Conseguiu! Nossa Senhora! Foi acidente! Mas um acidente feio, viu? Que vai dar trabalho pra seguradora! Que que faz numa dessa, hein? Marca a falta, Kleber! Aniversário Edsonaten. 추가ne! Pensa bem! Mandar a bola pra longe! Grealish! ...Fresh4! Grealish! faz o passe mais longo e foi bom o passe toca a bola à frente ok tenta a jogada pela esquerda foi boa bola hein Kane em posição de impedimento é pouquinho mas tá à frente foi bem o assistente o lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão pra frente você pode escolher e o árbitro o fim da primeira etapa fato é que a bola tá em jogo pra você ligado na Globo começa o segundo tempo vamos acompanhar marcou a falta tá certo o juiz deu uma cochilada perdeu a bola Stones vai na base do lançamento fazendo o lançamento do lado direito foi falta chegou atropelando que defesa do goleiro joga longa lá pro campo de ataque agora foi uma na base da bola esticada olha a chance do gol vai na base do lançamento mais uma bola esticada falta marcada boa bola conseguiu girar bater pro gol bateu pro gol bateu pro gol pro gol vira o jogo espetáculo o gol na construção na construção da jogada pro gol deu certo não foi na velocidade mas foi no domínio no chute firme e forte pro fundo do gol hoje sim o torcedor solta a voz mas aí é muita qualidade pra mim jogaço não dá pra dizer assim acho que o placar está fechado chega com perigo na chance do gol faz a bola esticada dominando o Keane toca a bola à frente vai e faz o corte bola esticada pensa 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 estica a bola aí o desperdício do lance essa tomada de bola e aí na base do lançamento deu bem o bote e conseguiu tomar a bola saca abertura é boa boa bola bola pra dentro da área aí vai na segurança não inventa moda o torcedor gostou da ação do zagueiro foi foi boa bola a pasta joga pra longe Foden faz o passe mais longo e foi bom o passe foi boa bola hein foi falta que ele esperando o cruzamento que vai pintar na área sacou a bola na chance do gol e olha e olha foi pra fora e olha foi pra fora por pouco usou a habilidade tocou boa bola boa girada boa girada vai pra cobrança vai pra cobrança e meter essa bola lá dentro da área e não foi lá muito ajeitada nem elegante a tirada mas o importante é que ele tirou opa tem até espaço para cruzar bandeira marcou a posição de impedimento o árbitro paralisa para marcar será que um pouquinho impedido um pouquinho a frente o tronco a frente agora é cuidado com o contra-ataque saca toca a bola à frente prendeu belo drible deu uma jengada linda ali pra cima cashford não foi prendeu jogou atrás outra bola avançada foi boa bola hein boa bola perdeu a paciência ali perdeu a bola e fez a falta vem a marcação em cima dele cruzamento para a área pode até ver chegou perigosamente e ela vai pra fora parecia posição absolutamente legal não se eu sobe o espínola posição legal na hora do passe realmente ele vem velocidade nada de impedimento e não foi marcado no campo não correta arbitragem faz o passe mais longo e foi derrubado e foi derrubado dois três minutos de acréscimo três minutos de acréscimo usou habilidade tocou boa bola manda pra frente uma arma correria Foden Bellingham não tá fácil pra sair jogando o hábito apita fim de jogo tá tudo feito e tudo tudo junto tudo Obrigado.